RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos entender um tipo especial de curva, que são os polígonos. E, para isso, eu desenhei várias figuras aqui. As que estão à esquerda são polígonos, e as que estão à direita não são. Mas por que isso? Porque essas figuras da esquerda têm certas propriedades que as da direita não têm. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir a diferença entre esses dois tipos de figuras. A primeira coisa que eu consigo notar aqui é que essas figuras são compostas por linhas retas e não linhas curvas, como, por exemplo, essa aqui. Então, a primeira propriedade que eu consigo enxergar aqui dos polígonos é que eles são compostos apenas por segmentos de retas. Mas se você tivesse só isso, essas figuras aqui seriam polígonos, porque elas são compostas por segmentos de retas. Então, talvez os polígonos tenham outras propriedades que nós ainda não conhecemos. Essa aqui vai ser a primeira propriedade. E qual é a outra diferença que você consegue notar? Essas figuras não são polígonos, mas essas são. Outra diferença que eu enxergo é que, por exemplo, essa figura está aberta e todas essas aqui estão fechadas, o que significa que um polígono tem um espaço interno e tem um espaço externo. Por isso, a segunda propriedade que nós temos de um polígono é que deve ser uma figura fechada. É importante você considerar as duas propriedades, porque se fosse só fechado, essa figura aqui seria um polígono. E pensando nas duas propriedades, todas essas figuras aqui são fechadas e são compostas por segmentos de retas. E aí você pode pensar, são só essas duas propriedades? Eu digo que não, porque olha essa figura aqui, ela é fechada e é composta por segmentos de retas. Com isso, há uma área interna e externa. Nós podemos pensar a mesma coisa com essa figura aqui, é fechada e é composta por segmentos de retas. Por isso, ainda está faltando algo para diferenciar os polígonos dos não polígonos. O que está faltando é que todo polígono deve ser uma curva simples. E como nós vimos, quando nós temos uma curva simples, você só tem dois segmentos que partem dele, não três ou mais. Nesse caso aqui, tem três segmentos partindo desse ponto. Aqui a mesma coisa, tem três segmentos partindo do ponto de interseção. Por isso, essas duas figuras não são simples. Agora, nessas figuras, não importa o ponto que você escolher, sempre vai estar saindo dois segmentos. Ou seja, as figuras são compostas por segmentos de retas, são fechadas e são simples. E isso não acontece com nenhuma dessas figuras. Basicamente, toda vez que uma figura tiver essas três propriedades, ela é chamada de polígono. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!